Eu sou Alfredo Kaffer, do PSDB. Eu quero falar de um projeto importante que eu protocolei na Câmara Federal agora, durante esta semana. É a transformação ou incorporação das universidades estaduais do nosso estado do Paraná no sistema federal de ensino. O Paraná foi o primeiro estado a ter uma universidade federal e apenas continua tendo a única universidade, além das universidades ou das faculdades tecnológicas federais que foram implantadas agora num passado recente. Nós temos sete universidades estaduais e o meu projeto contempla a incorporação dessas faculdades pela Universidade Federal do Estado do Paraná. Além da importância estratégica institucional desse tema, nós temos que levar em conta que as universidades estaduais consomem R$ 2,5 bilhões do orçamento estadual todo ano. Esses recursos poderiam ser aplicados em outras áreas importantes das nossas demandas e, principalmente, no ensino básico, no ensino fundamental. Então, essa notícia que eu queria dar à população do Paraná é apenas o primeiro passo. Depois disso, nós temos que alocar recursos no Orçamento Geral da União para 2016. Vamos ter que fazer um procedimento na Assembleia Legislativa, se o processo continuar bem, em fazer a doação do patrimônio à União, e temos que, evidentemente, convencer ou persuadir a Presidente da República que ela faça o decreto incorporando essas universidades. Creio que, com essa nossa iniciativa, nós estaremos prestando um grande serviço ao ensino público do Estado do Paraná e aos nossos cidadãos todos do nosso Estado, que nós representamos aqui no Congresso Nacional, já pelo terceiro mandato.